Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra Pokémon, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então vai, galera, posso contar pra eles? Pode! Então, galerinha, o desafio do like tá valendo em 3 e 2! E agora, com o Chiquinho! E um super mega liberio! Conseguiram, galera? Então clica aí no botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho que todo dia saem 2 vídeos. E será que eles conseguem bater 7 mil likes pra série continuar trevinho? E 7 mil likes! Então, galerinha, clica aí no botão de gostei e agora fica com o vídeo que tá muito legal e muito que trevinho! E vertido! Fala, rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo! E hoje, galera, estamos aqui com mais um episódio do Q3, viu? De Pokémon do futuro! Seguinte, galera, talvez este seja o último episódio da série, gente! Tipo assim, a gente já cumpriu vários dos nossos objetivos, tá ligado? E hoje a gente vai fazer uma armadura super da hora, que vai ser como se fosse o objetivo final. Mas seguinte, se esse vídeo aqui chegar em quantos mil likes, Trevinho? Quantos? Fala o número aí! Olha, se chegar a 7 mil likes... Em 24 horas, a gente pode adicionar mais mods futurísticos e continuar a série! Se não, esse like vai ser útil, galera, porque a gente já fez tudo! Já foi pro espaço, já fez a máquina de MC lá, já fez o negócio de Pokébola, já fez a supernave espacial... Já fez muita coisa nessa série e hoje o Trevor tá com uma surpresa, hein, Trevinho? Tô! Então, se vocês querem, mano, que a gente coloque vários e vários mods a mais, clica no botão de gostei e mostra se vocês querem mais episódios dessa série, beleza? Se não, esse daqui vai ser o último episódio. Bora lá, então, gente! Bora! Bora! O que você tanto quer mostrar, Calma? Que isso, mano? Que isso, mano? Tá usando a minha cadeira, é? Devei ver o refrigerante aqui, mano. Tá usando o hack, Trevinho! Não tô! Tá, né? Tá usando o criativo, né? Você sabe o que isso aqui faz? Isso aqui é de uma mesinha que tem do DecoCraft. Cadê? Aqui, ó, vem cá. É hack, né, Xana? Já, já mostra aquela maquinazona pra nós. Cavalo. Cavalo. Aqui, ó. Ó, essa maquinazinha aqui a gente faz com uma tinta, tá ligado? Que faz com terra, mó fácil, tá ligado? Ele deve fazer qualquer coisa, ó lá. Nossa, você sabe que eu nunca fiz isso no Survival? Não, esse é muito bom, velho. Muito bonitinho, velho. Nossa! E custa alguma coisa ou só pegar aqui? Custa só as tintas. É tipo uma impressora, Trello. Impressora, Trello. Me dá tinta aí. Ah, tu não... Acabou a tinta já? Eu não... Ah, tem um pouquinho, Xana. Como pega? Ó, clica ali e tira ali do... Ah, aqui, ó. Peguei o negócio. Aham, não peguei não. Aí, ó. Pera, que eu tô aqui dentro ainda. Calma, calma. Eu queria pegar... Tipo, clica numa coisa e tira de lado, entendeu? Pick up ali, ó. Tá vendo? Eu queria achar a porta dos brinquedos. Cadê? Os kids é dog. O dog. O wolf, acho. É o wolf. Aqui! E como que tá? Aí, tira dali. Tira dali agora. Ah, eu peguei o senhor Jojo! O senhor Jojo! Bota o senhor Jojo aí. Quem lembra do senhor Jojo, galera? Como é que eu acho? Bota lá na nave, eu fio. Na nave, ali em cima? Bora, 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 bora. É o senhor Jojo espacial, o wolfinho. É, lógico. Como que sobe mesmo? Tem que tá no bloco telefone. Ah, eu suco no compasso. Ah, eu tá. Eu sempre esqueço do compasso, velho. É muito pra mim a capacidade. Três insígnias, né, o wolf? Mano, a gente largou as insígnias no futuro, né? É. Bota o senhor Jojo aí, ó. Mano, ali a gente pode ir atrás, tipo assim Mais quatro insignias hoje, talvez É, isso é legal Não é tão difícil, tá ligado? Gente, olha o que eu consegui através da bridagem Deixa eu ver Como é que é? Charmander, adamante E um rioluzinho, tímido Ô, louco Olha Mas o tímido não é bom, mano Ofinho Oi Vamos lá embaixo Pera, deixa eu dar uma Harry Candy pro meu Charmander Coisa que eu vou doer Vai evoluir, é? Vai evoluir Agora Harry Candy tem MC, né? Tem tudo, tem MC, mano Tudo tem Futuro é mó legal Tá, riolinho Que a Aurelis Faire, que é special Pelo menos isso, vai O que você quer mostrar, trevinho? Tem Ai, quem quer ir na cadeira aí? Olha aqui, Ofinho Essa aqui é a minha super máquina Que faz MC Ai, não Que isso? Vou vender tudo, mano Você viu? Você viu, Ofinho? Vou vender tudo Não, não vende não Calma, não vende não Vou vender tudo Vende esse aí, vai, vai Pode vender, vai Eu vou ficar rico, velho Ah, tem outro baú Mano, eu já tenho 15 milhões Meu Deus Agora olha outro baú, Ofinho Ah, não, não tem imagem aqui, né? Ah, beleza Meu, beleza Ah, não Tá, tá, tá Tá Mano, mas O que faz com esse negócio agora? Mano, isso aí vai dar pra gente fazer a nossa nova armadura, Ofinho E a mais poderosa daquela que você me mostrou? É, a gente vai ter que craftar umas outras coisas junto, tá ligado? Que é umas pedrinhas pra gente fazer Pra gente fazer a ultra armadura poderosa E fazer a super pá também Ah, não Pá não, Trevor Mano, tu vai ver Vai ser a melhor pá que tu vai viver na vida, Ofinho Não, sem pá Pá Primeiramente, eu vou pegar uma craft table aqui Vai lá, professor Trevor Explica pra gente, velho Eu nunca queimei uma craft table Largo, não tinha que pegar madeira Não é possível, não é possível Não, relaxa, relaxa Já fiz aqui, já peguei quatro madeiras Queimei e pronto Tá Vamos ver o professor Trevor em ação Eu vou descentar aqui Coloquei duas, só de zoeira, tá vendo? Vai Vou assim, eu de ação Vem cá Vem junto Não, tu vai fazer Não, não vai querer fazer também? Vai, o que eu faço? Explica A cara do chique ali Tá Agora tu vai fazer o seguinte Pega aí oito Red Matter Que eu falei Ah, não Vou gastar tudo, né, Ofinho Peitoral Aê, Transmutation Talish Boa Ó, Ofinho, vai Pegou? Agora tu vai colocar como se fosse uma armadura E colocar tua armadura de Dark Metal em cima Terá lá no meio Lá em cima, quer dizer Virar Red Chest Plate? É Olha que louco Alguém tira chuva aí com o dispositivo de chuva Nossa, dispositivo de chuva tirando Pronto Ah, pode querer, tio E agora é com a calça também É a calça Daí a calça Tipo, a calça no meio Terá, Ofinho E a bota é no meio Ah, fiz tudo Entendeu? Vai brincando Meu, tô muito louco Aham Velho, essa armadura é muito forte Muito forte E ela não é a Master ainda, tá ligado? Não Tem qual ainda, mano? Tem a Master ainda Calma aí Vamos pegar ela aqui Beleza Gastei muito MC, né? Nossa, essas pedras aqui Agora Então Essas pedras aí a gente vai fazer, Ofinho E como faz elas? Ó Vou Vou fazer já as pedrinhas Xera, quer me ajudar a fazer as pedrinhas? Então eu precisava de Lápis Azul Mas tem aqui, ó Deixa eu ver aqui, ó Lápis Ih Eu não tenho não Tu não tem, Ofinho Vamos atrás de Lápis Azul Impressora 3D A gente pode vir na nossa impressora 3D Que a gente nunca Coisou Que Pokémon trapou o Lápis Lazuli, velho? Mano, eu tinha visto um Pokémon que trapou o Lápis Lazuli Pensa, pensa Tem que ser um Pokémon que dropa Sem olhar, sem olhar, vai Mano, tem que ser um Pokémon azul, Ofinho Nossa, eu sabia do monte, mano Tem que ser um Pokémon azul, Ofinho Eu sabia um monte, mano Azul Mario Não sei, eu vou tentar Azul Mario Eu não faço ideia, de verdade Joguei um Charmander Contra um Pokémon de água Não, certinho Tá, tá jogando legal o modpack Tá legal Pera Vai, Lucario Tá Lucario não Meu Lucario level baixo Acho Tem a chance de não dropar também Vai, Caioca Tá Vamos ver, vai Vamos ver se o Mario vai dropar Mas eu acho que não é ela não, viu Eu tenho a lena noção Que eu acho que não é ela, tá ligado No menor olho Confio, Ofinho Vamos ver Era ele? É, claro que era Era mesmo? Óbvio que não Tá, pensa, gente Pensa, pensa, pensa Pensa, pensa Pokémon azul Pokémon que drop o lápis do Azul, hein, mano Não é possível que não exista, mano Mano, tem que ter, mano Mano Qual que é? Sem olhar, sem olhar, sem olhar Beleza Waylord Não sei Peraí Não sei Não faço ideia De verdade Mano, eu tô Tá na minha mente, tá ligado Tá quase na minha mente, velho Também Ai Também não é Caiogre, não sei Pauquia De alga De alga Mano, eu acho que não tem nenhum que drop o lápis do Azul Eu acho que não tem, Ofinho Mano, olha então no site Vai, alguém faz o favor Vai, vamos ver Deixa eu ver Não é possível que não exista um Pokémon Que drop o lápis do Azul no mundo, velho Não é possível, mano Ofinho? Ahn Eu acho que não tem nenhum, meu Mentira É sério Cê tá olhando o site do Pixelmon? Tô vendo agora Lápis Não tem Vamos atrás, Ofinho Não, Mineral, não Mineral do futuro, não Os caras nunca salvaram o lápis azul E eu tenho certeza que já teve, já Não Ofinho, mas relaxa Vamos minerar rapidinho, Ofinho Eu tô fazendo uma ferramenta pra nós aqui Uma pá Muito legal Ahn Vamos logo Um lápis azul Pronto, alguém quer um lápis azul? Eu quero Eu quero Toma Toma, lápis azul, toma Obrigado, Ofinho De nada, Trevor Quando cê tava lá cavando lápis azul, sabe? É Eu fiquei aqui, Ofinho Pera, cê não veio junto Pera, cê não foi junto Eu fiz uma coisa legal Olha aqui, Ofinho Tá vendo isso aqui? Pera, acho que eu peguei uns Pokémon O quê? Tá vendo isso aqui na minha mão? Tô vendo, ah Aqui é muito bom, Ofinho Que que é isso? É tipo assim, é um bagulho que... Olha, olha isso aqui Eita Viu? Ah, não é uma pá monstra Olha aqui, olha aqui, olha aqui, Ofinho Olha aqui, olha aqui, olha aqui, Ofinho Não é só uma pá monstra, Ofinho Olha aqui, ó Não é uma pá do futuro, né? Olha aqui Olha aqui E é minha Não é uma pá do futuro, Ofinho Sério? E agora, a gente tem a armadura suprema? Agora a gente vai fazer a armadura suprema Preparado? Preparado, vamo lá Vou começar pelo meu capacete Ofinho, não Por que o meu, o meu capacete, Ofinho? Não, faz o meu, hein? Não, tem que ir lá, não, tem que ir lá no ESC e configurar, Ofinho Mas que habilidades são essas? Tipo, a visão noturna, Ofinho Sério? Cadê o configurar? Beleza, cadê? Que mod que é? É o Project T Cadê, 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 cadê Visão noturna, beleza, Ofinho Visão noturna Beleza, Ofinho É armor effect o negócio? É Nossa, dói muito Não tem, é, Night Vision ali, Ofinho Tem armor effect, change mode Ó, Ofinho, Ofinho Ó, primeira coisa feita pra você aqui, ó Tem o capacete, beleza E meus poderes? Calma Capacete, esse aí dá visão noturna Tem que ver depois como é que tu faz E meus poderes? Agora quer dizer que os poderes veem, né? Os poderes chegou agora Agora os poderes tá aqui, né? Mano, vai ser tipo uma super armadura Mano, a gente nunca mais morre, né? É, basicamente Tipo, só pra nós mesmos, né? Tipo, a gente nunca mais morreria pra nada Ofinho Ofinho Eu vou testar em tudo, né? Fez o Pertural? Tô descontando Todas as vezes que o Trevor vem Fez uma espada pra mim Ah, é isso Fez o Pertural? E a calça? A calça Será? Mano, pera! Eu vou ter Isso custa 30 milhões de EEC Sim, sim Isso dói muito Isso dói Isso dói Ofinho Se eu fosse Deixa aqueles MC pra mim Lá, Ofinho Deixa aqueles MC pra mim Ofinho Pra você Ah, eu não vou fazer tua armadura não Ofinho Pra você É Pra você É Tó, Trevor Tó, Trevor Tó Obrigado, Ofinho Nossa, 200 milhões de EEC Eu tô 200 milhões? Eu tenho só 26 Eu te dopei a calça Não, dá a calça Ó, a calça Agora E a Que vai fazer você voar A bota, né? É A bota, né? Literalmente Você vai voar Como se tivesse O criativo Ofinho Ah, então eu vou usar A hack Eu vou tirar a vida Eu vou tirar Acabar com o gerar O cara vai me pegar Ah, eu vou tirar A vida do Chiquinho O cara vai me pegar Ah, eu vou Cadê? Pega Ah, eu vou Me pega Ah, eu vou tirar Cadê? Me pega Tpe Não Que louco, mano Voa como se fosse Do criativo mesmo, velho Que louco Sim, mano Mano, muito da hora Então eu basicamente Nunca mais morreria Pra nada nessa série Nada Pode ir pro lado alto Torei Oi, Chiquinho Olha aqui Cadê? Atrás Aqui, ó Atrás Aqui, ó Oi, oi, oi O que é? Chakra control Beleza Como você fez isso? É os poderes da armadura Ah, mas 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 Tem que ir Aê, tô voando também Mano, eu coloquei alguma coisa ali Uma assistência, parece Eu não entendo Eu ando na água também Aqui, ó Ah, tipo For meus poderes Eu quero Qual a bola que você põe, Chiquinho? Ah, é só É só colocar lá o É Armor FX Tu coloca um botão lá Daí Shift é o da bota Não, não Shift é o do capacete É Normal é o da bota E do peitoral Ah, mano Mas eu não tenho nenhuma tecla Que não tá sendo usada No Minecraft Pois é No Pokémon pega tudo É, mano Qual que é o Qual que é que você falou? Muda só o Change Armor FX Tá, troquei Mudou? Aham E agora Por exemplo Se tu quiser Se tu quiser, por exemplo É Mudar as configurações da bota É É o normal Tipo Sem agachar Capacete É agachando Entendeu? O Finho Eu carreguei Ó, eu carreguei Tipo, essa pá aqui Tem várias funções Tá ligado, Finho? Ah, pá É E essa pá aqui Agora ela tava carregada Quer ver, ó Olha Ah, não Pera, pera Ah, não O Trevor fez realmente a pá suprema Velho Olha lá Olha esse aí Olha o tamanho, Fih Não, não O Trevor fez a pá suprema Não Olha ele aqui, Fih Não O Trevor realmente fez a Ah, não Meu inventário O Trevor Eu vou acabar com o Trevor Tira a pá suprema dele Vocês vão acabar Calma E funciona também, ó E funciona também, ó, Fih Com a madeira Aqui, ó Por exemplo, ó Eu quebro tudo Tá ligado? Ó Que foi, ó, Fih? Que vaca o Trevor, mano Ó, Fih Quer fazer uma plantação? Tui Nossa Tá, né? Tá, vamos dormir, gente Que agora Que a gente tem armadura Eu só tive a Night Vision É É, mas eu não gosto Da noite no Minecraft É, viu? Ó, bonito Vamos lá dormir, vamos lá dormir lá Eu tô com a Night Vision Mas eu arranhei Tá, aqui Ah, mano Não consegui nem entrar na base, mano Dormir, beleza Mal faz Calma Tá, cheguei Cadê a cama? Cadê a cama? Sobe Em cima Não, mano Tá, cheguei Salve, galera Tá, agora que a gente tem a armadura suprema A gente vai abrir a Lucky Pixelmon vermelha, gente Ai Nossa Eu acho que a gente não morre mais pra ela, tá ligado? Não Porque ela pode vir zumbi Ela pode vir zumbi gigante Ela pode vir Cooper Charge Eu acho que a gente nunca mais morre pra nada, tá ligado? Com essa armadura suprema Então, já que o Trevor tem 200 milhões de MC Trevor, pega umas Master Ball pra gente Eu tenho 26 milhões agora Porque eu gastei tudo na armadura É, esse negócio que você tá caro 26 milhões é Agora eu só tô com 43, vamos ver Eu peguei 43 Master Ball, Vinho Nossa, consegui pegar 46 Master Ball Meu Deus Eu vou deixar só 13 Não, 21 comigo por enquanto Eu tô com 23 Master Ball Dá umas puxiquinhas ali se ele não tiver MC Eu acho que ele tem, eu acho Eu tenho muito MC Tá, e agora vamos abrir, gente Puta batida que eu vou bater de volta Ô, Fim, ô, Fim, ô, Fim, ô, Fim Oi? Olha o Stone Não! Vou bater Ô, Fim, me dá umas vermelha aí Me dá umas vermelha aí Uma, vai lá comprar Valeu, velhice Compre a velhice Ah, duplica uma pra mim aí, ô, Fim Ih, ia ver um Ground, não, beleza Vinha um Ground? Ô, Fim, por que você não coloca sorte nela? Eu tô colocando O look é beleza Mó paz do futuro, mano É metagroso, beleza O Fim tá pegando tudo na massa Eu tô mesmo Vocês sabem, eu desbeleço Nossa, eu esqueci de fazer uma coisa, mano Peraí O que, tremei? Uma coisa que é muito OP, mano Antes de acabar Peraí O que, o que, o que, o que? Deixa eu fazer um Dark Metal Block Aqui, pera Ai, ai, ai Que que é isso? Vai, vai Lá vai o Shtremler Vai, vai É fazer Lens Outro Kaiok Que o reino do dia do meu aniversário Mas agora tem outro, beleza A gente vai fazer lenço Cavalo Que lenço? Lente de contato Ah, eu também quero Nem sei o que é Mas eu quero, mano Não, não Eu vou fazer uma coisa muito legal pra nós Aqui, ó Pra mim, né? Aqui, ó, Xerá Ó, pra você aqui Eu já fiz uma dessa Ah, já é! Ele não me dá! Ele não me dá, é! Ó, Uff O que? Ó, portátil pra você Perto do botão direito Perto do botão direito Ah, ah, ahn Porto do botão não, beleza Ah, não Caramba Uma paz do futuro, tá ligado? Uma bola Uma bola, mano Uma bola de boa, mano Meu Deus Mano, peguei o máximo hoje Peguei o máximo Enfim, a competição de quem pega mais lendário Eu já tô vendo Enfim Eu tô na frente, beleza? Na frente, beleza? Qualquer coisa eu vou usar a super pá, mano, pra quebrar o tempo. Tô brincando. Eu vou usar a super pá pra quebrar o tempo. Não precisa, é só a gente usar o compasso, pô. É mesmo, nem precisa. Eu vendi meu compasso. Ah, não. Isso aqui seria o lápis lazuli, eu acho. Deixa eu ver o que que viria no meu. O que tu pegou, Trevinho? Nada, né? O Chandelure, que legal, né? Chandelure. Ó o Raikwaza, beleza? Meu, né? É, senhor, olha. Pega lá. Só tem que ver se eu pego com a Master Ball, o Raikwaza. Tempo, né? Tempo, né? Ah! O que que veio, eu vi? Ó o tempo gigantesco, né, mano? Derrota o zumbi gigante, Kaká. Nossa, mas agora não tem nem graça pro zumbi gigante, né? Meu amigo. Não dá, né? Oh, oh, beleza. Eita, fiz uma fantasia no vídeo. Ai! Meu Deus! Ah, os caras estragando o mapa. Ofinho. Oi? Veio, sabe o que deu o maior trabalho pra você vir? Pra você ir na look? Olha, olha, vendo o chat. O que? Olha o chat. Ah, não veio o Mewtwo pra você. Veio. Ah... Me dá, né, ofinho. Ah, não tô pegando nada. Não tô pegando nada, mano. Oh, oh, beleza. Nossa, tô pegando muito lendário, mano. Não peguei nenhum lendário. Nossa, veio Dragonite, Salamence e Betagross junto. Sabe o que você não pegou, Xeran? Ah. É que tipo assim, mano. Você fez armadura, só pode fazer uma coisa, tá ligado? Ah, é verdade. É verdade, é. Olha o tempo de lápis azul que veio pra mim. Lápis azul agora, é. Mano, eu acho que eu vou zerar os lendários, de verdade. Eu acho que realmente eu vou zerar. Você não vai zerar porque não tem todos os lendários nessa look, né? É, porque ela vai até a terceira ou quarta geração, tá ligado? Eu também queria poder dizer isso aí. Mano, mas fala se a gente não pegou mais lendário no futuro do que no primitivo. Ô, louco. Desculpa, beleza. Eu quero finalizar com o Mewtwozinho também. Olha lá, ô. Olha lá, ô. Eu quero amanhã. Eu não quero os japoneses. Eu quero o Mewtwo. Não quero o Mewtwo. Mas já tem, Mewtwo. Ai, quase. Mas já tem, Mewtwo, o fim do fim. Não, quero um oito, um oito, um oito. Mas quero um perfeito. Quero um oito, né, o fim? A gente nem fez a plantação lá, né? Mas se a galerinha apoiar, né, o fim? É, a gente continua, tá ligado? Não é verdade? É verdade, né? É, mano. Ah, vou perder o Mewtwo só por causa que eu... Bom, mas foi muito mais fácil fazer as coisas no futuro do que no primitivo. Fala aí, mano. Com certeza. Foi, né, mano? Meu Deus. Mano, no futuro... Outro raio quase, beleza? O futuro foi tão paz que a gente nem foi atrás das insígnias, tá ligado, mano? Os caras largaram, mano. Ah, mano, eu queria que eu bagulho hoje. Mas você já tem o Mewtwo? Eu quero o Mewtwo! É muito bom mesmo que se você estiver voando, a Mornstar quebra o bagulhinho. Quebra, hein? E te kill. Outro raio, beleza. Outro raio, beleza. Pra mim não veio o Grondo, velho. Pra mim viu o outro, né? Cara, eu sinto que quebrar com a Mornstar não é uma boa ideia. É as minhas últimas coisas, mano. Deixa eu chegar lá. Eu sinto que quebrar com a Mornstar não é uma boa ideia. Ai. Tá. Mano, tá acabando a minha luz. Ah, peguei e entei, mano. Ó, louco, tu não me pega? Eu entei no futuro, ele é mó brabo, mano. Mas eu peguei, mano. Ah, veio outro Mewtwo, beleza. Agora tem que vir dois, né, o fim? Sério que eu mesmo posso pegar, né? Já peguei. O Mewtwo, eu odeio. Agora eu preciso de dois, né, o fim? Agora eu preciso de três, mano. Não! Não, mano. É, Leme, beleza. Cé, Leme é. Grondo, beleza. Mano, os caras tão pegando muito lendário, meu Deus. A armadura que dá sorte, né? Vem outro célebre, velho. Vem o E. E eu acabei. Eu acabei, mano. Será que eu pego mais? Eu vou pegar mais algumas, vai. Vou abrir só mais algumas, vai. E, né, o fio. Só pra ver se vem o Mewtwo. É, só pra ver se eles só tavam, tipo, me espiando. E se não vier, o Trevor vai doar o dele pra ti, né, o fio. Eu tenho o Mewtwo, nem estou ligado. Cê tem, o fio. Eu tenho, ele veio o adamante ainda, beleza. Vem o na treva. Mas, eu gosto do Mewtwo modesto, mano. Eu também. Eu também. Arco é... Vem o Mewtwo! Eu vou tirar uma vida do Trevor, então, mano. Mas eu tenho menos uma vida. Eu vou tirar uma vida do Xerai, então. Vamos tirar uma vida do Xerai? Cê não me... Vem, vem, vem. Ah, é? Vem. Cuidado. Vem. Será que derrota? Vem que cê não me pega nunca na sua vida. Vem que cê não me pega. Vem que eu acabo com a série, antes de terminar o episódio. Acaba, é? Cadê esse, Chiquinho? Vai me ajudar de mim mesmo. Vou mudar o trapíssimo. Vai, vai lagar. Já foi, sem certeza? Entendi. Vou pegar. Foi. Ah, mas eu estou até deixando a roupa. Ah, eu estou querendo chorar! Quê? O que que Chiquinha fez? Eu estava me espiando. Oi, Chiquinho. Não é que vai se derrota, por favor. Por favor, por favor. Eu tenho duas vidinhas. Você não vai mais morrer. Por favor. É que o Chiquinho tem um. Achei não. Unite. Cê acha que derrota ou não? Eu acho que derrota, mano. Eu acho que não. Não derrota. Não. Quanto cê ficou de vida? O meu die, o meu die, deixa eu ver. Ai, que susto. Nem tira vida, mano. Ah, então minhas suspeitas realmente estavam certas. Nossa, que a gente é tipo imortal mesmo. Basicamente. Ai, o kombucha da limone, tá ligado? Galera. Ah, não. Perdi um monte de look, velho. O que é isso? Capaco, xará. O que veio? O caiogre. Ele passou a mão no meu cara. Gente, zeremos o Minecraft. Por quê? É o quê? É o quê, ó, filho? Zeramos o Minecraft. Pera, como assim? Por quê? Você tava lá, Trevo? Eu não tava lá, ó, filho. Ah, tá. Veio da look. Achei que Trevo já meteu uma speedrun, tá ligado? É, eu quero. Galera, eu vou deixar o vídeo por aqui, mano. Eu espero que vocês tenham curtido. Então, mano, clica aí no botão de gostei. Se inscreve no canal. Hoje a gente fez a armadura mais roubada que a gente poderia fazer aqui, tá ligado? Mano, ela é muito forte. Vocês viram, nem a gente mesmo consegue se derrotar, tá ligado, Liss? O Finho. Ah, não, eu tô preso. Ou não. O Finho, o Finho, eu não posso te derrotar, mas eu posso vingar. Mas, 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 o Xará, o Xará. Olha se eu fizer assim, ó. O que foi isso? Não é isso não, né, Xará. O que foi isso? Não carrega a espadinha não, né, Xará. Eu não sei o que foi isso, o que foi isso. O que foi o Trevo? Cara, pega meus itens, por favor. Tchau.